Aí as reformas milionárias aí gente, o material de alta resistência, o material segundo alguns defensores, qualquer borboleta que pode cair em cima de um forro desse, causa esse tipo de estrago, são defesas indefensáveis, são palavras que só convencem mesmo a pessoa mesmo. Isso é uma porcaria, isso é uma falta de vergonha, de respeito e isso tem que ser investigado pelo Ministério Público e pela própria polícia. Sabe por quê? Porque aí ficam crianças. Tem que saber qual foi a empresa que fez essa porcaria, responsável por isso aí, ser processada, ser chamada para poder refazer seu serviço porque está ferindo, ferindo o cofre público. E o secretário de educação tem que ser chamado, entendeu? O prefeito tem que responder, porque isso bem é um crime. Imagina se tivesse crianças nesse momento. Agora o nego vem dizer ainda, de grupo do WhatsApp, que é muito frágil, que qualquer bichinho que anda por cima, pelo amor de Deus, só se fosse um elefante para derrubar um negócio desse. Isso é uma porcaria, um serviço sem vergonha, um muito porco que tem que ser visto pela justiça para poder punir, punir esse risco de dano à vida desses alunos.